Game da corrida mais perigosa do mundo Filme de Five Nights at Freddy's Quadra de basquete vira thriller de God of War e muito mais Tudo isso agora no Central Point Sea of Thieves está para chegar E a Microsoft pretende aproveitar o melhor da maré que o título trará A Amazon da Alemanha listou algo de forma meio adiantada E mostrou o novo bundle que inclui um Xbox One S de 1TB Acompanhado do game Sea of Thieves por um valor não revelado E também outro bundle com o Xbox One X Incluindo também o jogo de pirata Pelo valor de 543 euros ou algo em torno de 2 mil reais sem taxas Ambos os conjuntos tem previsão para chegarem no lançamento do game Mas é aquela história Para o Brasil que é bom, nada E se vier, vai ser uma facada no zóio Então já dá para imaginar como vai ser Apesar de adiado No caso, Anthem ainda mantém a curiosidade dos fãs Já que uma nova vaga de emprego divulgada pela Bioware sugere que Anthem Trá elementos de tiro em primeira pessoa Na vaga, um dos requerimentos seria Excepcional excelência em mecânica de tiro em primeira ou terceira pessoa Sabemos que as gameplays foram mostradas em terceira pessoa Mas isso não significa que seja somente o game nessa câmera, né mesmo? Curioso no mínimo, afinal, o que a gente pode esperar de Anthem, não é mesmo? Se lembram que falamos que o bigodudo da Nintendo iria ganhar um filme? Pois então, parece que não vai ser tão simples assim quanto parece Apesar da confirmação oficial, Miyamoto, um dos produtores, revelou que mesmo estando pensando na animação Há bastante tempo, a ideia pode ser descartada se não parecer realmente atrativo Ele completou informando que a experiência interativa é bem diferente de uma mídia não interativa E que quer um especialista em filmes fazendo esse trabalho É bem justa a exigência do Miyamoto Mas já sabem, né? Se o roteiro for ruim, bye bye filme do Mario Sabemos que ainda temos muito a explorar com os consoles da geração atual Mas é bom ficar ciente que o futuro da realidade virtual é eminente e não tão distante Segundo o desenvolvedor Harold Vancold, diretor criativo da Grab Games O Playstation 5 pode trazer uma conexão bem forte com o Playstation VR Que mesmo vendidos separadamente, pode ser que sejam vistos como essenciais um ao outro Ele também afirma que comprar um novo console pode ser um grande feito Mas complementar com acessórios como headsets pode fazê-lo funcionar como um novo console todinho Entretanto, o Playstation 5 e o Playstation VR podem acabar se tornando absolutamente necessários um para o outro Considerando que a tecnologia de realidade virtual está com uma recepção bem mediana no mercado Vocês acham que essa confirmação é uma realidade distante ou é algo que realmente está próximo de acontecer? Comentem aí embaixo se vocês acham que VR é o futuro de verdade ou é só uma hype alta Quem curte jogos de corrida e especialmente de motociclismo já pode pular de alegria Pois TT, Island of Man, Ride on the Edge É um game baseado na corrida de motos mais arriscada do mundo E ele chega em 6 de março para os consoles e no dia 27 de março para os PCs Com o desenvolvimento da Kylotan, o game te permitirá competir no tão temido circuito Znaethel Mountain Seria estradas de uma pequena ilha de Man, entre a Irlanda e a Inglaterra Contando com 23 pilotos reais e 4 motos oficiais Fica a dica se você gosta de uma corridinha de moto arriscada Five Nights at Freddy's teve seu anúncio de um filme já faz uns dois anos E até agora nada dele Mas calma que a Blumhouse trouxe uma novidade quentinha que indica que o filme está de fato andando O estúdio revelou em uma postagem no Twitter que o diretor do longa será Chris Columbus O mesmo que fez os dois primeiros filmes do Harry Potter Além de memoráveis outros filmes como Esqueceram de Mim e Uma Babá Quase Perfeita Além de ter a produção feita por Scott Colton, o diretor da série e também por Jason Blum E aí, vocês acham que o filme está em boas mãos? A gente espera que sim Fãs de basquete tiveram uma apresentação bem peculiar no último sábado, dia 10 Quando foram assistir o jogo entre Golden State Warriors e o San Antonio Spurs Acontece que a quadra virou uma tela colossal para exibir um trailer do game do careca que tanto amamos da Sony No vídeo, Kratos e Atreus enfrentam criaturas perigosas que já sabíamos que iriam rolar Mas o interessante disso mesmo é o formato da apresentação sendo feita numa própria quadra Os gamers presentes no jogo com certeza devem ter dado aquela piradinha básica de vontade de jogar o novo God of War Enfim, meu povo, para mais notícias bizarras do mundo dos games É só ficar de olho no Central Point para todo dia E para mais um mundo dos jogos é só se inscrever aqui na Central Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais